Música Essa palavra aqui É um milagre de Deus você me ver neste lugar Amém? Abaixe sua cabeça Eu sei que a presença do Senhor já está manifestada neste lugar Amém Mas eu preciso ouvir a voz do Senhor aqui neste lugar Você não sabe Quando você começa a buscar a palavra Para você ministrar Deus começa a trazer tantas coisas E você fala Deus, o que que eu vou ministrar? Então eu preciso da direção do Senhor neste lugar Porque não sou eu que tenho que falar Mas é o Senhor que tem que falar para a sua vida Porque é Ele que convence Vem Senhor, derrama sobre nós a revelação da tua palavra Vem Senhor, derrama sobre nós Senhor, o bálsamo A revelação que nos liberta Que abre os nossos olhos Que tira a cegueira espiritual Que tira a paralisia espiritual Que nos faz andar pela fé Que nos faz crer no impossível Que faz conhecer um Deus maravilhoso Deus revela essa palavra hoje Revela essa palavra através da minha vida Porque o Senhor me escolheu nesta noite Para pregar a tua palavra Então eu quero que a sua palavra Seja pregada com poder Com autoridade E a manifestação do teu Espírito Confirme a palavra que o Senhor me deu Porque o Senhor é Deus na minha vida O Senhor é Deus desta igreja O Senhor é Deus que nos direciona Ó Senhor, em nome de Jesus Ó, em nome de Jesus Ó, começa, repete comigo Eu abro meu coração Para receber A palavra de Deus Que vai me direcionar Que vai me fazer mover Que vai me fazer andar sobre as águas Que vai fazer eu crer no Deus Que me ama Eu quero essa palavra hoje Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Ó, abra a palavra então Em Apocalipse capítulo 3 Apocalipse capítulo 3 Versículo 1 A gente quando abre assim A palavra em Apocalipse Eu já via falar assim Outros falando Ixi, ixi É Muitos acham que a palavra O livro de Apocalipse Quando eu fizer a pergunta para você O que que você Primeira coisa que vem na sua mente Quando eu falo Apocalipse Destruição Guerra Meteoro Anjo Demônio Guerra Apocalipse Capítulo 3 Mas eu quero trazer para você hoje Eu já não vou pregar sobre escatologia Não vou pregar sobre Apocalipse Eu vou pregar sobre você Sobre algo que Deus tem falado comigo Porque eu entendo que as cartas Que foram escritas sete igrejas na Ásia Naquele tempo Trazendo a revelação de Deus Trazendo o conserto de Deus Trazendo a direção de Deus E Deus trazendo o galardão que aquela igreja iria receber Não é simplesmente para aquela época Para aquele tempo Mas é algo que é para mim E para você hoje Eu creio também que as cartas Que foram escritas pelo apóstolo João Às sete igrejas É algo que vem Como é que eu posso falar? Trazer o modelo Da vida espiritual Que nós podemos enfrentar É um modelo da nossa vida espiritual Que em algum momento da nossa vida A gente pode se encontrar Nesse estado E Deus tem a palavra dele nos corrigindo Então hoje eu não vou pregar Sobre os finais dos tempos Não vou falar sobre guerra Eu vou falar algo Para você Fala assim A palavra hoje é para mim Não fique com medo de apocalipse Não tenha medo dessa palavra Não tenha medo de ler Não tenha medo de pedir revelação para o Senhor Porque se você pegar as cartas de apocalipse Você vai ver que é um Deus Apaixonado pela tua igreja E Ele clama pelo conserto da tua igreja Porque Ele quer se relacionar com a igreja Todos acharam? Amém? Diz assim E ao anjo da igreja Que está em Sardes Escreve isto Diz o que tem Os sete Espíritos de Deus E as sete estrelas Quem é esse amado Que tem os sete Espíritos de Deus E as sete estrelas? Diz comigo Jesus O meu Senhor As cartas de apocalipse Elas sempre começam Com uma grande revelação de Deus Ela traz a revelação De quem é o Senhor Ela traz a revelação Do Deus glorificado Do Deus que governa Do Deus que reina Do Deus que tem poder Do Deus que edifica a igreja Do Deus maravilhoso E poderoso Incomparável Sempre começa com essa revelação Porque a gente às vezes entende Que Deus está longe E Deus começa a se revelar para a igreja E Ele fala Eu sou o que tem os sete Espíritos de Deus E as sete estrelas Se você pegar no começo As sete estrelas Significam os sete anjos Da igreja De cada igreja E quando fala Que Ele tem na mão Significa que Ele sustenta Que Ele guarda Que Ele direciona Que Ele leva adiante Que não está sozinho Ele diz Que nós estamos Nas mãos Dele E Ele Vamos Vamos seguindo E Ele diz assim Conheço As tuas obras Que tens nomes De que vives E está morto A gente pega as cartas Se você for ler Todas as cartas E hoje eu quero fazer Um paralelo Entre as cartas Entre essa carta Que foi escrita A igreja de Sardes E a igreja De Éfes Que se você pegar A repreensão Que Deus traz E o conserto Que Deus traz Se você for ver Um funciona com o outro Nós estamos Além da carta de Sardes Que Deus diz assim Olha Eu conheço As tuas obras E diz que tem nomes Que vives Mas estás Morto A primeira coisa É que Deus Conhece o nosso interior Não tem nada Que você pode Ocultar de Deus Deus conhece A tua obra Quando você deita Quando você levanta Quando você anda Quando você sai Ele está falando Que não foi ninguém Que falou para ele A vida que acontecia Naquela igreja Não foi uma informação Que chegou no ouvido dele E ele ouviu falar Ele falou diretamente Para aquela igreja E hoje ele fala Para mim e para você Eu conheço As tuas obras Eu conheço Quem você é Eu conheço O que você faz Eu conheço Para onde você vai Eu conheço Os seus pensamentos Íntimos Eu conheço A mentira Do seu coração Eu conheço A verdade É isso que Deus Fala para nós Eu conheço Você A carta de Apocalipse Não é para uma igreja Naquele tempo Que uma igreja Que nem existe mais Mas ele está falando Para uma igreja Viva hoje Plantada na igreja Na cidade de Santos Que está avançando Para Praia Grande Mongaguá Outras cidades Ele está falando Para nós Eu conheço As suas obras Eu estava Essa palavra Eu vi há muito tempo Atrás Amado E essa palavra Mudou a minha vida E eu falei assim Para mim No primeiro dia Que eu me listar Na videira Vai ser essa palavra Porque Todo aquele que quer Que me liste a palavra Ele sempre tem Aquela guardada Amém Elias Amém Rodrigo Guardando o ano inteiro Vai chegar a hora E chegou Fala comigo Aleluia E quando eu vi Essa palavra Essa palavra Mudou a minha vida E um dia Eu ouvi Essa palavra E esse pregador Ele falava assim Como Deus Pode falar Que você é uma igreja Que vive Que diz que vive E está morto Como é que você Pode falar Que você tem vida E não tem Todos já olharam Para as estrelas Existe uma promessa Que foi feita Para Abraão Que Deus ia dar Uma descendência Para ele Como A areia do mar E as estrelas Do céu Nós somos As estrelas Nós somos A areia do mar Nós somos Descendência De Abraão Você já viu As estrelas Você já contemplou O céu de noite Aquele céu estrelado E você fala Aquela estrela linda Quando eu estava Com a minha esposa Eu falava Aquela estrela linda Maravilhosa Quantos já olharam Para as estrelas E contemplaram E acharam bonitas Fala comigo Hã? Quando a gente vê Aquelas estrelas Aquela luz A gente fala Como essa estrela É bonita Como ela é bonita Mas você sabia Que o que você vê Ela não existe mais Você sabia Que a estrela Ela é formada A luz que sai dela O calor que sai dela É porque ela explodiu É porque ela explodiu E a luz Foi embora Você sabia que Quando a estrela É formada Ela não Ela não tem a luz Que nós vemos A luz que nós vemos É porque aquela Aquela estrela Ela foi se Condensando O gases Nela Foi ficando Com tanta pressão Que ela Explodiu E com a explosão Expandiu O calor E luz E essas luzes Elas percorreram O espaço Até que nós Possamos ver E essas luzes Vieram Quatro mil anos Quatro mil anos Luz Até que nós Possamos ver Então o que nós Vemos hoje Ela não existe mais As luzes Que nós vemos Que nós contemplamos Essas luzes Que embelezam O nosso céu A gente fala Essas luzes são Mas elas não são Elas estão mortas Nós achamos belo Nós achamos bonito Mas elas não existem mais O que existe É um reflexo Do passado O que existe É um reflexo Do que ela morreu O que existe É um reflexo Do que aconteceu Lá atrás E ainda Ela é bonita Porque nós Contemplamos O que nós vemos Por fora E é isso Que o Senhor Está falando Para a igreja De Sardes Eu vejo O teu reflexo Você diz Que vive Porque as tuas Obras no passado Foram maravilhosas Foram grandes E as pessoas Ainda te admiram Pelo que você fez Mas eu sei Que você está morto Eu sei Que você tem Obras que foram boas Mas hoje Você está morto Porque eu te conheço Profundamente É isso Que Deus Está falando Para nós Nós podemos Estar aqui Andando Vindo e vindo Na igreja Participando Andando Mas por dentro Ainda estamos Mortos Porque ainda Simplesmente Reflete a luz Para o exterior Mas no seu interior Ainda não experimentou A vida A vida de Deus A verdadeira relação O verdadeiro contato Com Deus Oh maravilhoso E o que Deus Está falando Para mim E para você Hoje É que Ele não importa Com o que nós fazemos Mas Ele importa Com a vida dele Que flui Dentro de nós O que Ele quer É que flua A vida Não obras Podemos estar Construindo Edificando Mas eu e você Se não estivermos Completamente Na vida de Deus Podemos estar Edificando Uma obra Morta Para Deus O Senhor Fala Tem nomes De que vives O Senhor O Senhor fala Tem nomes Que é cheio De vida Tem nomes Que profetiza Tem nomes Que prega Mas eu sei Que você não tem Mais a minha vida Porque eu não ouço Mais a tua voz Eu não tenho Mais contato Com você Você não me busca De dia Ou de noite Você não me busca Nas madrugadas Quem é você Para dizer que tem A minha vida Se eu não Toco você O que Deus Está falando É que Ele é um Deus Apaixonado Pela vida Em nós O que Ele está Falando É que Ele busca Pessoas Que transmitam Vida E não obras Pessoas Que tem Encargo Pela vida E não Por títulos Pessoas Que tem Encargo Em edificar A igreja Que o Senhor Que o Senhor Quer E não Há uma obra Para si Eu não vejo Essa carta Como uma repreensão Eu entendo Essa carta Como uma grande Carta de amor De um Deus Que está sentindo Solitário De um Deus Que ainda Sente falta Da minha presença Que sente falta De eu buscar Ele E Ele fala Para mim Delso Você está morto Eu preciso Que você busque Vida E Ele diz Eu sou a vida A palavra Para o Senhor Hoje É que Busque A vida De Deus Tens nomes De que vives Mas Deus Conhece O nosso Interior Tens nomes De que é Servo De Deus Mas é Servo No domingo Porque saiu Para lá As pessoas Não sabem Quem você é Porque as pessoas Não veem vida As pessoas veem Palavras de pecado Veem palavras De destruição Veem palavras De murmuração E cadê A vida De Deus Fluindo Lá fora É isso Que Deus Está falando Eles como igreja Sades como igreja Quando eles estavam No templo Tudo era maravilhoso Tudo era bênção O culto era bênção A palavra Era bênção Eles batiam palmas Eles tinham obras Mas Deus falava Eu conheço As tuas obras Mas eu sei Que quando você Está só Você não é igreja Você não está vivo Você está morto Quando eu ouvi Essa palavra Amado Eu chorava Do começo Ao fim Porque eu sabia Que eu estava morto Porque eu deixei Situações Que me ocorreram Na vida Mataram O meu chamado Mataram O fogo Pela obra de Deus Mataram O fogo De buscar a Deus Eu simplesmente No culto Recebia No culto Recebia Estava bom Senhor Eu estou cumprindo Eu te amo Eu sei que o Senhor Era meu Salvador E eu sempre fui fiel Mas Senhor Não me chama de novo Para viver na tua presença Não me chama de novo Para experimentar o teu fogo Porque eu fui machucado Eu não quero mais E Deus me trouxe Essa palavra E eu ouvi o Espírito Santo Falar Você está morto Você está morto Mas não era aquela palavra Falando Você está morto Eu não te quero mais Ele falava Você está morto Filho Mas eu te amo Vem pra mim Busca a vida Busca a vida em mim Eu sou a tua vida Eu sou o teu bálsamo Eu sou o Deus Que te cura E Deus está falando pra você Busca a vida No teu Deus E tira esse Espírito de morte Tira o Espírito de morte Que te rodeia E busca a vida Pai amal narado Se levanta E viva de novo Seja uma igreja viva Seja uma igreja viva Seja uma igreja viva Do poder de Deus Uma igreja que tem obras vivas As pessoas não querem o rótulo De uma igreja Que simplesmente seja onipotente Eles querem uma igreja Que funcione como vida Uma igreja que tem um organismo vivo E sabe quem são os organismos? Eu e você Eu e você Aleluias Tem nomes de que vives Mas estás morto Diz assim continuando Se vigilante E confirma o restante Que estava para morrer Porque não achei as tuas obras Perfeitas diante de Deus Algumas traduções dizem Obras íntegras E a minha desíntegra A palavra integridade A palavra íntegra Ela quer dizer Uma coisa sem mancha Uma coisa inteira Uma coisa que não é partida Uma coisa que não tem racho Que não tem nada É uma coisa inteira E o Senhor está falando para a igreja As suas obras Não são mais completas Elas não são mais íntegras E o Senhor fala para nós As suas obras Serão que são íntegras Diante dele O que é ter uma obra íntegra O Senhor nos mostra Olha aqui Continuando Lembra-te pois Do que tens recebido E ouvido Guarda-o E arrepende Não Se vigilante Confirma Os restantes Que estavam para morrer Porque não achei Porque não achei As tuas obras Íntegras Ou perfeitas Diante de Deus Quantos de nós Podemos dizer Amado Nós não podemos Que as nossas obras São perfeitas Diante de Deus Nós estamos no processo Nós estamos no dia a dia Nós estamos aqui Clamando Erramos Somos consertados Arrependemos Voltamos E fazemos Esse é o caminho Da igreja vencedora Quando Deus Vem e fala Para a igreja de Sades Ele não falou Para de ser igreja Para com tudo Eu não quero mais Que você seja igreja Não, ele não falou isso Ele falou Continua Continua Mas olha Conserta Faz direito Vai adiante Porque eu sou Teu Deus A palavra do Senhor Não vem para nos paralisar Ela vem para nos impulsionar Para nos levar adiante Na direção certa No caminho certo Aonde ele quer Que nos leve A triste história Que se você pegar Sades Hoje Não existe Se você pegar O país Onde a Sades Está Que é a Turquia É um país Islâmico Se eu não me engano Não é mais um país Cristão Isso mostra Que eles não entenderam O que Deus quis dizer Isso mostra Que eles não ouviram A palavra do Senhor Isso mostra Que eles não entenderam A carta de amor Que Deus estava dando Para eles Isso mostra Que se nós não entendemos O que Deus quer falar Nós morreremos Nós iremos morrer Porque o labião Está aí fora Para roubar Matar E destruir Porque nós vivemos E simplesmente pregamos Uma palavra Que as portas Do inferno Não vão prevalecer Contra a igreja Nós falamos Que maior é o que está Em nós Do que aquele Que está no mundo Mas eu te falo Uma coisa amado Se você não entender A voz de Deus Na sua vida Você certamente Morrerá Se você não entender Se você não entender A direção de Deus Para nós Como igreja Você morrerá Não te basta Simplesmente falar Eu sou a igreja Do Deus vivo Eu estou vivo Todo culto Olhe para você E diga Se a vida de Deus Fluindo Se a vida de Deus Vence o pecado Que vem contra você Se a vida de Deus Vem cura As feridas Que você tem sofrido Se a vida de Deus Vem e trata Toda decepção Tudo que não dá certo Quantos dizem? Quantos pararam Por causa de decepções? Quantos pararam Por causa de falta De perdão? Quantos? E ainda conseguem Fazer a obra Ainda estão fazendo a obra Mas o coração Está durecido Não quer mais Se comprometer Da mesma forma Senhor eu sou um voluntário Simplesmente Porque a obra Ainda está sendo A obra não está Conforme a vontade De Deus Não era como No princípio E a palavra do Senhor Diz é Viva Diga comigo Eu vivo Eu quero ter vida Eu não sou Uma igreja morta Eu sou uma igreja Que exala vida Que transmite vida Aleluia Entenda que quando Eu falo igreja Eu não estou falando Para o prédio Eu não estou falando Para a placa videira Eu não estou falando Para a igreja Dessa cidade Eu estou falando Para mim E para você Nós somos a igreja Do Senhor Nós somos a igreja Viva Eu sou a igreja Que resplandece A glória Que leva o nome Do Senhor Que transmite A mensagem Daquele Que tem os sete espíritos Que tem a majestade Do Senhor Aleluias Oh Deus O que eu consigo entender É que não tem como Você ter uma obra Viva Se você não tiver amor O grande segredo De você ter uma obra Viva É ter amor É ter paixão A palavra diz aqui Nós lemos Que o Senhor Conhece Os nossos Conhece Olha o que Ele diz Conheço as tuas obras Algumas traduções Dizem Conheço o teu trabalho O teu labor Conheço o que você faz Ela não era Uma igreja paralisada Ela fazia Mas ela Tinha perdido A essência Não perca A essência de Deus Não deixe As recepções Não deixe nada Tirar a essência De Deus Não deixe nada Tirar a alegria De fazer a obra Do Senhor Não deixe nada Nada Amados O inimigo Rouba isso Você entende Quando o inimigo Fala que ele está ali Para roubar Matar e destruir Ele não está preocupado Em roubar o teu carro Ele não está preocupado Em roubar a tua casa Ele não está preocupado Em roubar a tua televisão Não é isso Ele está preocupado Em roubar o fervor O amor A vida de Deus Na tua vida A gente se preocupa Em dizimar Para blindar o nosso O que nós temos Pronto Estou guardado O inimigo não vai vir Não vai roubar Dei o dizimo Estou guardado Você acha que o diabo Está preocupado Com a sua TV Com o seu carro Com o que você tem Ele sabe que Cristo Não morreu na cruz Por causa de os bens materiais Ele morreu na cruz Para que a vida dele Estivesse em nós Pecadores Homens condenados Mas que Deus olhou e falou Não Eu vou dar a vida Para ele Eu vou habitar Dentro dele Eu vou fazer dele A minha igreja É isso que o inimigo Vem roubar É isso que o inimigo Roubou de Sardes É isso que o inimigo Roubou das outras igrejas Que o Senhor Venham E repreendeu eles De sete igrejas Só teve uma Que Deus não repreendeu Eu comecei por Sardes Porque Sardes É a única carta Que Deus Não elogia primeiro Primeiro ele repreende Depois ele traz o elogio O Senhor já começou Falando com Sardes Repreendendo Porque era algo Que estava incomodando Deus Era algo Que estava incomodando E Deus falou Olha Tenho contra vocês Continuando Eu parei Lembra-te pois Do que tens recebido Eu ouvido E guarda-o E arrepende-te E se não vigiares Virei sobre ti Como um ladrão E não saberás Que a hora Sobre ti virei Mas também Tem em Sardes Algumas poucas pessoas Que não contaminaram As suas vestes E comigo Andarão de branco Porquanto são Dignas Quanto tempo Eu perguntei Quando eu ouvi A palavra da graça Eu falava Senhor Qual é a diferença Então Daquele que paga o preço Daquele que não paga Senhor Qual é a diferença De eu abrir mão De tantas coisas Se eu já sou salvo Eu não conhecia ainda A palavra do rei Não conhecia E eu perguntava Senhor Porquê que eu tenho Para pagar o preço De santidade Mas quando eu ouvi A palavra de Sardes Deus falando assim Eu conheço Aqueles que guardam Eu conheço Aqueles que dizem Não para o pecado Eu conheço Aqueles que continuam Andando Mesmo quando ainda Há vontade de parar Eu continuo Aqueles que não Se contaminam Com a falta de perdão Com o ódio Com a angústia Com nada Eu conheço Aqueles que perseveram Eu conheço Aqueles que não Tiram a mão E não voltam para trás Eu conheço Deus está falando Esses eu tenho Galardão Eu conheço Aleluias Deixa eu fazer Um paralelo aqui Vai em capítulo 2 Capítulo 2 Então nós entendemos Nós ouvimos Deus repreender Uma palavra Uma igreja E Ele diz Eu quero você Vivo Nós ouvimos Deus falar Para a igreja De Sardes Eu não quero Simplesmente A tua obra Eu quero Eu quero a tua vida Eu quero a tua paixão Eu quero que a sua obra Seja viva Diante de mim Eu quero que você Se arrependa Do seu pecado Eu não quero Que você Simplesmente Seja igreja Aqui e lá fora Não Eu quero você Por completo Eu não quero Simplesmente Que você grite E fale Eu te amo Aqui dentro Mas eu quero Que você me ame Lá fora Eu quero que você Vença o pecado Eu quero que você Honre o meu nome Lá fora Eu quero que você Olhe para aquele Que te caiu E você fale Eu te perdoo Em nome de Jesus Isso não vai me parar Eu vou continuar Porque eu sou A igreja Do Deus vivo Amado Eu falo isso Porque Olhe para alguém Aqui que tinha Um motivo De parar Era eu Talvez você Fale assim Mas como é que Ele sabe Eu não sei O que te passou Mas eu sei Quando eu cheguei Eu estava arrebentado Eu perdi tudo Amado Eu perdi Apartamento Eu perdi Casa Eu perdi Emprego Eu perdi Loja Porque eu confiei Em homens De Deus Porque eu confiei Em homens Que se diziam Homens De Deus E durante dois anos Eu andei paralisado Na minha vida E eu falava assim Olha Eu vou para a igreja Mas não me fale Em participar Não me fale Em me envolver Com a vida De Deus Porque eu falava Para Deus Pastor Senhor Eu me envolvi Uma vez E olha o que me aconteceu É o pensamento Mais injusto Culpar Deus Porque há algo Que nos aconteceu Nós não entendemos O amor Nós não entendemos O cuidado De Deus Até um dia Deus Que o Deus Mandou um homem De Deus Falar comigo E ele falou assim Olha Deus deixou Tocar em tudo Mas não tocou Nem na sua vida Nem na sua família E ele tem algo Com você E eu quero falar Para você Hoje Se você Deixou algo Paralisar O teu ministério Algo que deixou Parar a tua obra De Deus Na tua vida Repreenda O espírito De morte Repreenda Isso E libera O teu coração De diante de Deus Porque ele te ama Ele quer te usar Ele quer fazer algo Através de você Olhe para mim O que Deus está fazendo E se eu tivesse parado E se eu tivesse desistido Hoje eu seria um desviado Porque eu dizia Que eu tinha vida Que eu era vivo Mas eu estava morto Eu trazia a capa de crente Mas não tinha vida de Deus Não tinha uma palavra Não tinha leitura Não tinha comunhão com Deus É essa vida Que você quer levar Não Eu não quero levar Essa vida E eu sei que ninguém aqui Quer levar essa vida Então olhe para você Reveja os teus conceitos Reveja os teus passos E agora conserte Diante de Deus E vê se você tem A vida de Deus fluindo Exale a vida E quando eu deixei Deus fazer Amado Toda aquela dor Toda aquela angústia Quando eu falei Senhor Eu largo isso Eu largo essa Essa angústia Eu largo esse espírito De revolta De mim E eu quero te servir Eu quero voltar A confiar Amado Parecia que era um peso Tirando dentro de mim Era um peso Que o inimigo Que a falta de perdão Que a raiva Deixou dentro de mim E aí eu pude ser usado Novamente Diante de Deus Aí eu estava livre Para liberar uma palavra Aí eu estava livre Para seguir a direção De Deus Porque eu entendi O amor de Deus Por mim Apocalipse capítulo 2 Olha o que o Senhor Também repreende A igreja de Éfeso Isso diz Aquele que tem Na sua década As sete estrelas Olha a semelhança Que a gente começa a ver É aquele que tem Na sua década As sete estrelas Mais uma vez Deus confirma O seu poder O seu governo Mais uma vez Ele confirma Que ele está No controle Mais uma vez Ele se revela Eu sou Deus Que tenho você Na minha mão Eu sou Deus Eu sou Deus Que controlo Para onde você vai Para onde você não vai É eu que controlo Talvez você ache Que você é o dono Da sua vida Mas a palavra do Senhor Diz que nós Estamos na mão Dele Aleluia Que anda no meio Dos sete castiçais De ouro Conheço As tuas obras Mais uma vez Deus confirma Conheço Conheço As tuas obras Ele está falando Para Éfeso Assim Olha Eu conheço Que o teu trabalho É árduo Eu conheço Que você tem paciência Eu conheço Que você opera Várias coisas Chega aí Vamos seguir Conheça As tuas obras E o teu trabalho E a tua paciência Que não pode Sofrer os maus E puseste a prova Os que dizem Ser apóstolos E os que não são E tu achastes Mentirosos Deus conhece Se a gente pegar A igreja de Éfeso Só para te dar Uma história Só para te mostrar A igreja de Éfeso Foi fundada Por Paulo E depois Se eu não me engano Ele passou Para Timóteo Depois de um tempo Timóteo Ela foi dirigida Pelo Eu não lembro Era um casal Se eu não me engano Eu esqueci o nome Mas eu sei Que João Também foi pastor Dessa igreja João Era o apóstolo Do amor Foi pastor Dessa igreja E ensinou Essa igreja A amar E ensinou Essa igreja A servir Tanto é Que Deus Está falando Eu conheço Que você É uma igreja Que tem trabalho Que tem paciência Que sofre Os maus Que puseste as provas Do que dizem Ser apóstol E não são Essa igreja Foi ensinada Por Paulo Por Timóteo Por João Eles sabiam O que tinha Que fazer Eles sabiam Como fazer Eles sabiam Para onde ir Eles sabiam A palavra Eles conheciam A doutrina Mas olha Mas olha o que Deus ainda Diz Para eles E sofreste E tem paciência E trabalhaste Pelo meu nome E não te cansaste Quantos trabalham Aqui pelo Senhor Quantos aqui Amam a obra De Deus Quantos aqui Perseveram Na paciência De discipular De guardar De proteger De direcionar Quantos aqui Têm sido incendiados Pelo prazer De liderar Uma célula Pelo prazer De abençoar Outras vidas Pelo prazer De ser bênção Pelo prazer De levar a palavra Você tem que ter Esse incêndio Dentro de você Porque Deus Está falando Que Ele conhece As nossas obras Essas obras Serão vistas Diante dele No dia do julgamento O Senhor Está falando Ele conhece Ele está falando Para a igreja Eu sei Eu sei Que cada coisa Que você faz Eu sei Cada momento Que você ora Eu sei Cada palavra Eu sei Cada vez Cada prova Que você passa Porque a palavra Diz que Ele passeia Entre os candelabros Ele passeia No nosso meio Ele passeia Na minha casa Ele passeia Na tua casa Ele passeia Quando eu clamo Eu passeia Quando é meu momento De oração Ele está passeando Ele está tomando A palavra Ele está tomando A tua oração Ou você acha Que quando você está orando Você está sozinho Ou você acha Que no meio Dessa tribulação Deus não está com você Ou você acha Que no meio Desse fogo Desse tempestade Você não vê Você não vê A mão de Deus Operando Deus está operando Porque você está Nas mãos Dele Porque Ele é fiel E verdadeiro Porque Ele tem você Nas mãos Dele Ele domina Sobre nós Ele domina Sobre tudo Ele é onipresente Onisciente Onipotente Aonde você for Deus está Com você Conhece Ele conhece Ele conhece O que temos Clamado Ele conhece Que temos Tentado conquistar Cidades Ele conhece Para nós Líderes Que temos Passado Que temos Pagado Preço Que temos Chorado Eu lembro Que quando Eu passei Por essa fase Eu falei Senhor Não vale a pena Não vale a pena Eu gastar A minha vida Sabe alguma coisa Senhor Eu vou fazer Minha faculdade Eu vou me formar Engenheiro Eu vou fazer O meu sonho Eu vou buscar O que é meu E sabe O que Deus Falou Pode ir Vai Busca O teu sonho E Deus Me abençoou Eu vou te falar ainda Deus abriu Portos Para eu fazer Uma faculdade Eu não podia Pagar Eu só paguei Um ano Da minha faculdade O resto Quem pagou Foi o meu patrão Porque no dia Que eu não tinha dinheiro Eu cheguei Para antes dele Falei Senhor Você vai me honrar Deste desse homem E eu falei O patrão Se você quiser Que eu fique aqui Você vai ter que pagar A minha faculdade E ele tutibiou Tutibiou Mas eu acho que Deus Falou com ele Me dá os boletos Que eu vou pagar E pagou quatro anos A minha faculdade Mas ainda assim Não era a vontade de Deus Mas Deus Deu corda Deus foi dando E eu achando Deus está me abençoando Deus está me levando Para ser engenheiro Deus está me levando Para ser chefe Deus está me levando Para enriquecer E eu pego E me formo Como engenheiro E quando eu pego E olho o meu diploma Eu falo Deus O que eu vou fazer Com isso agora Vou trabalhar Vou ganhar meu dinheiro Vou comprar meu carro novo Mas ainda havia um vazio Algo que eu falava Deus está faltando algo E eu falava Está faltando uma pós Está faltando algo mais Está faltando eu Fazer outra faculdade Aí eu venho para a videira Aí eu venho para a videira Isso eu morei Foi para morar em Praia Grande Eu falei Opa, engenheiro Ganhando bem Praia Grande Agora é praia Domingo Sol Vamos viajar Mas aí eu venho para a videira E Deus começa a mudar tudo E fala Opa, está mudando Está mudando E eu começo a falar Meu Deus Por que eu vou trabalhar Todo dia Eu não sinto mais prazer O que eu vou fazer Com esse diploma Eu não tenho mais vontade De buscar algo melhor Eu não tenho mais vontade De fazer uma pós Por que eu vou ser gerente Gastar o meu tempo Numa mesa de escritório Deus, o que está mudando? O que está mudando É que Deus está falando Eu quero você Na minha obra O primeiro amor De novo Fazer na minha obra É essa paixão Não é porque o pastor cobra Mas é uma paixão Que vem de dentro Que eu não sei explicar Você vai falar pra mim Você está decidido Amado É um conflito de medo É um conflito de dúvidas Mas uma coisa eu sei Deus está me direcionando Eu estou nas mãos dele E eu sei que ele me guarda Amém Deus vai fervendo Deus vai incendiando Não diga não Pra esse fogo de Deus Porque quando a gente diz não A gente se afasta da chama E as nossas obras Começam a morrer E começamos a dizer Que somos igreja E não somos O Senhor conhece Lembra-te pois Capítulo Versículo 5 Lembra No 4 Desculpa Tenho porém Contra ti Que deixaste O teu primeiro amor Tenho porém Contra ti Que deixaste O primeiro amor Ele está falando Pra igreja de Éfeso Uma igreja que foi pastoreada Pelo discípulo Do amor João já estava lá Na ilha Não estava mais com eles Timóteo não estava Mais com eles Paulo não estava Mais com eles Eles não entenderam Que eles tinham Que manter a chama Engraçado como Deus nos surpreende A gente acha Às vezes Que a gente vai ser Você já esperou algo Deus Ser surpreendido Por Deus Olha só como Eu imagino Que a igreja de Éfeso Ela esperava Qualquer repreensão Deus podia falar Pra eles Vocês tem que Resistir isso Vocês tem que dizer Não é um pecado Conserta essa obra Faz direito Vai pra lá agora Vamos conquistar lá Mas o que Deus Falou Não foi isso Deus não falou Algo exterior Deus não falou Algo que o homem vê Deus falou Algo que ele Já não via Há muito tempo Éfeso podia Esperar qualquer coisa Mas eles Jamais Esperariam Que Deus Ia cobrar deles O primeiro amor Por que Deus Está iniciado Com o meu primeiro amor Eu estou fazendo Eu estou indo Eu estou cumprindo O ritual Eu estou cumprindo A religiosidade Eu estou cumprindo O que me ensinaram Nós visitamos Nós fazemos aqui Nós fazemos ali Por que que Deus Está preocupado Com o meu primeiro amor Por que que Deus Está preocupado Com você amado Por que que Deus Está preocupado Se você ora Ainda por ele Por que que Deus Está preocupado Se você ainda chora Ainda diz Senhor Eu te amo Toca a minha vida Porque Apocalipse É uma carta de amor De um Deus Que está longe Que está Cedendo Pelo amor Da sua noiva Amém Porque quando Deus Escreve para Éfeso Ele não está escrevendo Como Deus Onipotente Onipresente Ele não está escrevendo Como Deus Que justiça Ele está escrevendo Como noivo Que quer a noiva Apaixonada por ele Você não tem que ser Simplesmente Um fazedor de obras Você tem que ser Uma noiva Apaixonada por ele Uma noiva Que ama Está na presença Do noivo Que olha para ele E sente o ador No coração E fala Deus Eu quero te abraçar Eu quero te tocar A gente aqui Começa orando Amado Todo culto Todo culto Nós começamos orando E todo culto É uma batalha Para levar o povo A orar Quando começamos A cela Tem que ter aquela batalha Para trazer A atmosfera De Deus Isso não é ser Igreja Apaixonada Isso é ser Uma igreja De Éfeso Que cumpre o ritual A igreja Apaixonada Ela chega por aquela Porta dando glória A Deus Eu vim aqui Para manifestar A presença De Deus Essa é a igreja Apaixonada Essa é a célula Apaixonada Eu não preciso Estar aqui Para manifestar A presença Eu venho aqui Para manifestar A presença Eu não vim aqui Para receber Um toque de Deus Eu vim aqui Para trazer Um toque de Deus Eu não vou Para a célula Simplesmente Ver o que vai acontecer Eu vou Para aclamar Para que Deus faça E vai acontecer Amado Eu não passei Tudo na minha vida Para simplesmente Hoje Eu ser um líder De célula Sem paixão As minhas obras Não são perfeitas Mas uma coisa Eu não abro mão Mais na minha vida É a paixão É o primeiro amor Quando eu vejo Que está esfriando O primeiro amor Eu falo Opa Tenho que parar Tenho que sacrificar Tenho que voltar Deus Precisa agora Me trancar nesse quarto E ouvir a tua voz Acende na minha vida A chama novamente Amém Ninguém aqui É super herói Somos homens falhos Mulheres cheios Mulheres cheios De problemas Os problemas financeiros Estão lá Os trabalhos Estão lá Mas uma coisa Eu tenho convicção De que Deus É na minha vida E eu sou uma chama De Deus E eu não abro mão Do primeiro amor Eu não abro mão Da paixão Eu não abro mão De me envolver Com o Espírito Santo Na minha vida Oh Deus Essa é a igreja Que Deus quer Essa é a igreja Que Deus clama Essa é a igreja De um Deus Apaixonado De um noivo Que está esperando A sua noiva Apaixonada Adornada por ele Fiel e verdadeira Uma igreja fiel Nas obras Eu não estou falando Que você tem que Simplesmente Chegar e clamar Não O que tem paixão Ele põe a mão Narado Aquele que ama Ele quer fazer algo Para o noivo A noiva Quer preparar O banquete Para o noivo A noiva Quer preparar Algo especial Para o noivo Eu sou a noiva De Cristo Você é a noiva De Cristo O que você tem Se adornado Com o que você tem Se preparado Para a vinda dele Ei noiva Você tem continuado Apaixonada Por ele Noiva Ou você tem Se perdido Pelas paixões Do mundo Em jovens Em homens Em mulheres O mundo Tem te embriagado O mundo Tem roubado A paixão De Cristo Por você A paixão De Cristo Em sua vida Você tem Você tem Ancado Num culto Desse E tentado Experimentar O melhor De Deus Na sua vida Ou você Tem vindo Cumprir Um ritual Uma religiosidade Cada culto Cada culto Amado É uma porta Espiritual Que abre Sobre nós A unção Está disponível A unção Está disponível Sobre nós E se você Está aqui E não bebe Dá unção Não toma Dá unção Você sai Vazio Mas se você É apaixonado Você clama Você bebe Você clama Deus Eu quero Eu quero O teu toque Eu preciso Do teu toque Oh Deus Eu sou um amado Que se eu não tiver O toque de Deus Na minha vida Eu não sou nada Eu não sou um cara Desconvertido Como o Rodrigo Que ganha Eu não sou Que tem o dom natural Tem o dom Eu não sou Eu não sou Colérico Igual o pastor Não sou E quando eu olho Eu falo Deus Eu sou dependente Eu preciso muito De ti Sou um cara Tímido Sou um cara Que para Amado A primeira vez Que eu fui orar Eu quase Desmaei De tanta pressão Que subiu Na cabeça Isso era Numa célula Ainda Nelson Vai orar Ora aí Júnior Pronto Deus É É Eu sou Mas eu lembro Um pregador Que eu ouvia Na TV Quando eu estava Me converti E eu falava Deus Me usa para pregar Como ele Me usa Deus Me usa Deus E eu ajoelhava Senhor Eu quero Eu quero Eu quero Eu preciso Da tonção E aí Deus respondia Paga o preço Paga o preço Paga o preço Trabalha Tem perseverança Resiste Aprende E eu vou Eu vou derramar O grande segredo De uma pregação Não é o meu intelecto Mas é a paixão Que eu tenho Pela palavra É a paixão É a paixão É a paixão que eu tenho Por Cristo É a paixão Que eu tenho Por esse Deus Maravilhoso Charabaxe Seja apaixonado Seja apaixonado Quero te fazer um desafio agora Feche os seus olhos Charabalarabaxe Faça uma declaração De paixão Se você tiver Se você não tiver Peça para que Deus Acenda novamente A paixão Na tua vida Oh Deus Eu te amo Eu te adoro Eu te exalto Eu te amo Espírito Santo Eu te amo Jesus Eu te amo Meu Pai Eu te amo Senhor Tu és tudo Na minha vida Tu és tudo Sobre a minha casa Sobre o meu ser Sobre o meu futuro Sobre o meu presente Deus Tu és tudo Tudo Deus Eu te amo Eu te amo Manifesta Deus Charabalarabaxe Deus Espírito Santo De Deus Opera em nossas vidas Opera nos nossos corações Oh Espírito Santo De Deus Se o Senhor Não revelar aqui Senhor Não haverá poder Manifestado nessa palavra Mas Deus Opera Segundo essa palavra Manifesta Cai Senhor Ativa o amor Ativa Deus A esperança O renovo No nosso meio Para que possamos Ser uma igreja Apaixonada Por Ti Conheço Conheço as Tuas obras Portanto Tenho contra Ti Que perdeste O primeiro amor No Cinco No Cinco No Cinco Lembra-te Aí Ele Aí Ele Ele vem com elogio No Reino No Reino A mesma Muita obra É muito É muito parente Que você vai falar Não vem Porque eu tenho Compromisso Na igreja É muito Mas podemos ainda Fazer tudo isso Passou Chegar a cinco mil E ainda o Senhor E ainda o Senhor Fala assim Tem nomes De que vives Mas está morto Eu quero chegar A cinco A dez Eu quero conquistar Praia Grande Mas eu quero Compaixão Eu quero Com amor Eu não quero Que as coisas Do mundo Roubem o meu Primeiro amor E eu não vou Deixar Eu quero ter Minhas obras Dignas Diante de Deus Eu não quero Simplesmente A religiosidade Eu quero Uma igreja Apaixonada Você é Uma igreja Apaixonada Apocalipse Fala disso Apocalipse Não fala Simplesmente Do final Do tempo De guerra De destruição Apocalipse Fala De uma igreja Sendo transformada Numa igreja Apaixonada Uma noiva Apaixonada A perda Do primeiro amor É tratada Como pecado Porque o Senhor Fala Lembra De onde Caíste Caíste É pecado Lembra Da onde Foi enganado O Deus Sacrificado Lembra Da onde Foi roubado Lembra Da onde Caíste O Senhor Não fala Lembra Da onde Te derrubaram Da onde Te enganaram Da onde Te frustraram Porque você pode Ter mil razões Para ter Abandonado O primeiro amor Mas nenhuma Delas é aceita Diante de Deus Porque a responsabilidade Fala assim É minha É minha Responsabilidade Se você Pegar Se você pegar Outras cartas Deus Vem falando Que Ele Vai Fazer Que Ele Vai Manter O povo Igrejas Que iriam Ser Perseguidas Deus Fala Eu Vou Te Manter Mas Para a igreja De Éfeso Igreja De Sádi Ele Fala Assim É contigo O problema A minha Parte Eu tenho Feito É você O problema Não é Problema De Perseguição Não tem O problema Aqui De Perseguição De morte O problema Era dentro Da igreja O problema É dentro De nós O problema É dentro Do nosso Coração O que nós Podemos nos Enganar O que nós Deixamos as Coisas se Apagarem O que Deus Está falando O problema Está em Você Isso é um Pecado Nas nossas Vidas Abandonar O primeiro Amor E o pecado Tem que ser Arrependido Confessado Confessado Consertado E voltar Ao caminho Certo Lembra-te De onde Caíste Lembra-te Amado De como Você era No princípio O Senhor Fala Lembra Lembra Das suas Primeiras Obras Lembra Como você Era um Garoto Na fé Que você Não se Importava Com os Outros Era só Você E eu Lembra-te Porque eu Lembro Deus Está falando Nós aprendemos Em Gênesis Que o Senhor Vinha toda Tarde Falar com Adão e Eva Toda tarde Porque ele Tinha Necessidade De falar Com ele Lembra-te Qual foi a Última Conversa Que você Teve com Deus Qual foi a Última Declaração De amor Que você Fez Para Deus Ou a Sua Oração Hoje Tem Pedido E Se Resumido Em Pedir 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 Lembra-te Lembra-te Qual foi a Última Vez Que você Diz Senhor Eu quero Voltar A paixão De Te servir O Senhor Tem falta Disso O Senhor Sente falta E o Senhor Fala Lembra-te Arrependa-te E volta É como se Deus Estivesse falando Vem meu filho O meu amor Por ti Não acabou O meu primeiro amor Por ti Ainda é vivo E queima Em meu coração Lembra-te Volta Larga a mão Disso Que tem Prendido Teu coração Que tem Prendido A tua alma Que tem Prendido Teu espírito Volta Seja De novo Uma chama Na minha presença Me ame Com o primeiro amor Não meça As consequências Me ame A tristeza Também Você vê Que a igreja De Éfeso Não existe Mais hoje Eles não entenderam O que Deus Estava falando E no final O Senhor falava Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz A igreja Não sou eu Que estou falando É o Espírito De Deus Que está falando A nós Hoje Ouça 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 E o Senhor Diz no final Eu posso Eu posso Luciano Posso Te pedir A gente tem que Aprender a usufruir De tudo Que tem direito Amado Eu tenho direito O Senhor Diz então Lembra Arrepende E volta O Senhor Não fala Fique longe De mim Igreja Fria Ele não Fala Para Sardes Olha Eu quero distância De você Você já gostou De ficar perto De alguém morto Eu não gosto Mesmo que seja Aparente Você já gostou De ficar abraçando Alguém morto Você já teve Um momento De contar De conversa Com alguém morto E alguém Que está morto Há anos Como a igreja De Sardes Você consegue Imaginar O cheiro De morte Que seguia Que subia Deus Você conseguia E consegue Imaginar Toda vez Que a igreja De Sardes Falava Nós somos Uma igreja Viva Forte O que subia Diante de Deus Cheiro de morte Quando eles falavam Nossas obras São grandes O que subia Diante de Deus Cheiro de morte Ninguém gosta De ficar Perto da morte Ninguém gosta De ficar Muito tempo Diante de alguém Que está morto A gente pode chorar No velório Mas tem a hora Que ele tem Que ser enterrado Você não queria Ficar ali Você não vai Conseguir Ficar mesmo Que você ame Aquela pessoa morta Durante mais do que 24 horas Porque vai começar A exalar Mas Deus fala Para Sardes Arrepende-te Conserta E volta Porque eu te amo Porque ele nos ama Com amor Incompreensível Porque ele bem sabe Com que amor Ele nos ama Arrepende-te Volta Porque Deus pega O que é morte E ele sabe O que ele faz O Elias Trouxe uma revelação Ontem E ele falou Que quando Deus toca Ele traz vida Ele pega a igreja De Sardes Ele está falando Assim ó Simplesmente A volta Para mim E quando você voltar Eu soprarei Do meu espírito E você se levantará Como vida Era só ter espaços Arrepender Consertar e voltar Que aquela igreja Seria forte Que aquela igreja Seria viva Que ela mudaria Uma geração Mas eles não entenderam Então entenda hoje O que Deus está falando Para nós Oh amado Tempos e tempos É as mesmas palavras E Deus está liberando Sobre nós Nós temos a chance De ser uma igreja Que tem obras vivas Cheias de vida E muda uma cidade Cheias de vida Oh Deus Seja viva Seja viva Oh Fique de pé Espírito de Deus Vida Oh Deus Flui a tua vida Em nosso meio Vida Temos a chance Temos a chance De fazer a coisa certa Temos a chance De fazer a obra certa Ser uma igreja Viva Ser uma igreja Cheia do primeiro amor Olha como Deus é bom Deus vem Repreende Fala E no final Ele ainda fala Que nós teremos Uma recompensa A recompensa Do vencedor Ele ainda fala Eu ainda vou te dar Uma recompensa Minha igreja No versículo No capítulo 2 Versículo 7 Não precisa abrir lá Ele diz assim A todos os vencedores Receberão O fruto Da árvore Da vida No paraíso Aleluia Ele está falando Aquele que não Abandona o primeiro amor Aquele que não Deixa suas obras Morrerem Esse comerá Comerão Do meu fruto A árvore da vida No paraíso No capítulo 3 Versículo 5 Ele diz assim E esses serão Vestidos De brancos Senhor troca As nossas vestes Toda veste Que você chegar lá Cansada Suja Pela obra Do Senhor Você fala Senhor Tá suja A minha veste Tá cansada Rasgada Por causa da batalha Por causa da guerra O Senhor fala Eu vou trocar As suas vestes Ele não fala Que vai mandar um anjo Ele não fala Que vai mandar um ser espiritual Ele fala Ele fala Que ele Vai trocar Todo pai Sabe Como é Trocar A roupa De um filho Filho Levanta a mão Filho Pega essa camisa Esse é o cuidado De Deus É necessário Que passamos Por certas provas Porque aquele Que vencer Receberá 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 Olha o que Senhor ainda promete No capítulo 3 Versículo 5 Não precisa abrir lá No parte B Diz assim E os seus nomes Serão anunciados Diante do pai E de seus anjos Charabaxês Eu quero ouvir O meu nome Ser anunciado Pela boca do meu Deus Diante do meu pai Diante dos anjos Oh Deus Permita-me Que eu termine A minha vida Como Paulo Combati O bom combate Combati O bom combate Perseverei Guardei a fé Charabaxê Tcherebax Seremos recompensados Charabax A grande recompensa é essa Charabax Podemos até perder Bens materiais Aqui na terra Mas olha pra você Diabo Eu não estou me importando Eu estou me importando Com a recompensa Que eu vou receber aqui Charabax 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 E além disso Charabax Confie 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 nessa palavra Amado Amado Por um Deus Por um Deus Por um Deus Por um Deus Diabo Tudo que você fez Charabax Charabax Levante as suas mãos Espírito de vida Espírito de vida Clamamos a ti Clamamos a ti Oh Deus Charabax 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 Espírito de vida Prostrados 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 Teus pés Canto uma nova canção E adoro a ti Levanto as minhas mãos Te dou o meu coração Quando tua glória eu vi Quero então dizer É o meu maior prazer É o meu maior prazer É o meu maior prazer Canto uma nova prazer Canto uma nova canção Quando tua glória eu vi Quero então dizer Eis-me aqui Senhor Teu Teu A minha vida A minha vida Me escolhas Minhas preferências São o Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te amo É o meu maior prazer É o meu maior prazer Eis-me aqui É o meu maior prazer É o meu maior prazer Mas Volta 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 as práticas Com Deus Onde está a sua vida Com o Senhor Quem tem sido Deus Pra você É um amuleto Que você invoca Na hora que está em perigo Hã? Quem é que Deus tem sido Na sua vida? Onde está o teu Deus? Deus tem sido o seu Senhor E o seu Amor maior Oh Deus O que faremos Acerca dessa palavra? Sairemos daqui De uma maneira Como entramos Vestindo a roupa Daqueles que são Os implacáveis Imbatíveis Que estão bem Com a vida Final de ano Cuidado com os graves Irmão Está entrando Uma microfonia Não sei de onde Que é isso Você vê aí Isso aqui é assim Que nós vamos sair daqui Hoje? Sou o cara Vamos ter lá O resto do Natal Que sobrou De quarta-feira Vamos comer hoje à noite E sorrir Acabou o ano Adeus ano velho Feliz ano novo É isso Ontem na Vigília Eu falei com os irmãos Como vai acabar 2014? Você cresceu 2014, irmão? Você experimentou Romper com seus limites Em 2013 2014 foi um ano Que você ultrapassou Que você venceu Ou 2014 Você respondeu As mesmas respostas Em 2013 Está na mesma Draga Na mesma Medíocre Na mesma coisa Nada mudou Sua família Seu ministério Sua postura Sua integridade Sua fervidão Seu caráter 2015 E dizer Pai Peguei contra os céus E contra ti Faça-me Como um dos teus Empregados E Ele Ele virá com o seu Amor eterno E nos beijará E colocará Aliança Novas Sandárias Novas Roupas Novas E nós vamos Experimentar Coisas grandiosas Você consegue Me entender Acho que PA está muito alto Irmão Você não está Percebendo isso Mas está Entrando a microfonia Pelo PA Quantos precisam De Deus De verdade Olha para dentro De si Filho Olha filho Olha para dentro De você Vê que não tem Nada aí Olha que tem Um vazio enorme Tantas coisas Você Guardou Achando que Tudo bem A vida é assim Então eu vou me posicionar Assado E hoje você está Vazio Eu quero dizer que Esse passo que você deu De sair do seu lugar E vir aqui na frente Está marcando os céus Hoje Está marcando os céus Lembra-te Você lembrou Ele diz Lembra-te De onde caís Você lembrou Por isso que você Veio aqui na frente Que você falou Eu sei Eu sei Que dentro de você Você está dizendo Também assim Eu estou Cansado De viver Da mesma maneira Eu vou mudar Minha vida Ou me consome Deus Me arranca Acaba com essa história De viver Envergonhando O nome de Cristo Acaba logo Senhor Mas eu vou mudar A minha vida E se eu estou Aqui de pé Vivo Deus está me dando Uma nova chance Eu saio Daqui resolvido Eu não Ficarei Prostrado No deserto Eu não Ficarei abatido Porque eu sei Bem sei Quão os grandes Planos e projetos Deus tem Para a minha vida Crê você nisso Nós vamos orar Por você Mas em Cristo Jesus Receba essa oração Como A misericórdia De Deus Te resgatando Irmão Te livrando Tomando você Das garras Da sua alma Das garras A misericórdia A misericórdia De Deus A misericórdia De Deus A misericórdia